Foi lançada na COP26 em Glasgow, na Escócia, a plataforma digital Floresta Mais, que vai cadastrar empresas e produtores rurais para serem remunerados por serviços ambientais. A ação é uma parceria entre os ministérios do meio ambiente e da economia. Por meio da plataforma Floresta Mais, o governo federal vai começar a pagar quem conservar ou recuperar áreas de reserva legal e de preservação permanente. A estimativa é de que 80 mil produtores rurais sejam beneficiados. O governo está soltando uma plataforma e está lançando uma plataforma digital para conectar quem cuida de floresta a uma área de floresta protegida, uma área de floresta que vai ser monitorada para beneficiar quem cuida, para incentivar quem cuida. Esse é o grande desafio e não é um desafio brasileiro, é um desafio global. A previsão é que os pagamentos sejam feitos anualmente, por hectare conservado ou recuperado. Os recursos virão do setor privado e de acordos de cooperação internacional. Por meio da plataforma Floresta Mais, que será conectada à plataforma gov.br, será feito o cadastramento das propriedades rurais que tenham atividades de preservação e conservação de recursos naturais, o credenciamento de empresas e a certificação das propriedades aptas a receberem pagamentos por serviços ambientais. Mais uma solução gov.br, viabilizando as grandes políticas públicas que precisam ser viabilizadas, especialmente nesse caso, uma política que fomenta os serviços ambientais, fomenta a preservação de floresta. O Floresta Mais vai atender todos os biomas brasileiros. Um dos maiores desafios, a preservação da floresta amazônica, terá o apoio da tecnologia 5G, com maior alcance e velocidade. O maior desafio na Amazônia, ministro, é o desafio logístico. No projeto Norte Conectado, nós iremos trabalhar com a solução inovadora, que para atender toda a população, uma rede típica de telecomunicações na Amazônia, enterrada ou posteada, poderia implicar na destruição de 68 milhões de árvores. O que faremos é uma rede subfluvial, que aportará nas principais comunidades amazônicas, sem derrubar nenhum árvore sequer. E na COP26, na Escócia, foi criado um grupo negociador sobre mudança do clima, integrado por Brasil, Argentina, Paraguai e Uruguai. Segundo o Ministério das Relações Exteriores, é a primeira vez que os quatro países que integram o Mercosul unem esforços em favor da busca de soluções comuns e efetivas sobre o tema.